Música E aí galera, tá no ar mais um Sons da Cidade. Aqui a gente apresenta pra você trabalhos de artistas e bandas da nossa região. Nesta edição você conhece o músico Daniel Mendes, mais conhecido como Daniel Viola. O José Ense iniciou sua trajetória artística no ano de 1996, quando ganhou sua primeira viola. Com grandes influências da autêntica música raiz, tornou-se além de violeiro, compositor, produtor musical e professor de viola caipira. A gente confere agora um dos trabalhos autorais. Roda aí, Flor de Assucena. Música 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 Muito bacana, né? Daniel é também idealizador do grupo Viola Divina, criado em 2010 como forma de incentivo a seus alunos. O grupo reproduz grandes sucessos do universo caipira e também tem trabalhos autorais de muita qualidade. Um deles é a música Leito da Simplicidade, que você vai conhecer agora. Música Quem gosta de correria vira bola na ladeira. Música A beleza do ponteio não precisa de carreira, quem caminha chega longe, quem corre sente canseira. Música Braço de viola tem braço, não aceita embaraço, nem bagunça na dedeira. Música Quem abraça a viola não conhece vaidade, mora no mundo caipira, leito da simplicidade. Música Eu peço que me perdoe, mas não mudou o meu conceito. Na escola que estudei, acho que aprendi direito. Música Nosso caminho é de glórias, merece todo respeito. Sei que tem gente que gosta, mas pra mim não é nas costas. Lugar de viola é no peito. Quem abraça a viola, não conhece vaidade. Música Mora no mundo caipira, leito da simplicidade. Música Quem semeu nossa história, enfrentou dor ou batente. Música Nasceu no seio da terra, lutou na linha de frente. Música Por isso que não aceito o novo estilo adolescente. Música Nessa mina não garimpo, bruto é quem toca limpo. E deixa a plateia contente. Música Quem abraça a viola, não conhece vaidade. Mora no mundo caipira, leito da simplicidade. Música A gente vai pro intervalo e no próximo bloco tem mais música caipira. Não saia daí. Música Olá, o Sons da Cidade está de volta. O grupo Viola Divina, idealizado pelo músico Daniel Mendes, roda todo o vale, levando tradição e musicalidade para o público. Você pode conhecer muito mais sobre o trabalho do grupo através do canal do Daniel no Youtube. Acessa lá. E para encerrar, vamos assistir o webclipe da música Tudo Leva. Música O carteiro leva a carta, entrega de mão em mão. Tintureiro leva a roupa, o padeiro leva o pão. Música O mineiro leva o ouro, o vento leva o pó do chão. Baiano quando se ofende, já leva a mão no facão. Música Quem leva tombo de amor, leva dor no coração. Dá suspiro entre cordados, feito que leva paixão. Música Gosto de levar o ouro, quando vou na procissão. Mas não gosto de levar, amigo meu em caixão. Música O beija-flor leva a pena, pra fazer nenhum vacio. Pescador leva a linhada, quando vai pescar no rio. Quem parte leva a saudade, deixando o lugar vazio. Eu levo o gosto na boca, dos beijos de quem partir. Música Levo a surra da polícia, quem é malandro invadiu. E quem trabalha de noite, leva casalhos de frio. Quando eu entro no jogo, eu sempre levo mais de mil. Pra onde querem levar, o futuro do Brasil. Música E por hoje é só. Se você curtiu o programa, acesse nossas redes sociais e curta o nosso trabalho. O Sons da Cidade fica por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau! Música Música